O prefeito de Nova Iorque, Eric Adams, foi acusado de uma agressão sexual que teria ocorrido no ano de 1993, com base em uma lei que expira nesta quinta-feira e que permite às vítimas apresentarem queixas já prescritas sobre abusos sexuais. De acordo com a denúncia oferecida de forma virtual na noite de quarta, a demandante, que não teve a identidade revelada, acusou Adams de agressão sexual, lesões e discriminação no emprego motivadas pelo gênero e sexo da requerente. O prefeito negou a acusação e afirmou que não sabe quem é a mulher que o denuncia e que se eles já se conheceram, Adams não se lembra. Segundo veículos de comunicação americanos, a denunciante pede uma compensação financeira de 5 milhões de dólares, cerca de 25 milhões de reais. Eric Leroy Adams, de 63 anos, foi capitão da polícia de Nova Iorque antes de entrar para a política local pelo Partido Democrata. Ele é prefeito da cidade americana desde 2022. A Suprema Corte de Nova Iorque tem recebido nos últimos dias uma série de denúncias de agressões sexuais amparadas por uma lei conhecida como Adult Victims Act, que permite a apresentação de queixas já prescritas sobre abusos sexuais. Além de Eric Adams, astros como o cantor Axl Rose e o ator Jamie Foxx foram denunciados recentemente com base nesta mesma lei. Mas não tem sido re вышimonteste que não existem dinamos? O Investidor Brasil 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 Brasil